Glória a grupo! Estou aqui sem saber o que falar A minha vida só se estava fora do radar Longe de mim vai piorar Por isso eu digo, baby você não viu Baby você não viu Baby você não viu o que você perdeu Baby você não viu Baby você não viu o que você perdeu O que você perdeu O que você perdeu Me brigava todo dia na sua companhia Não queria pensar que um dia não chegaria Eu passeava em teu corpo, eu decifrava do sonho Lucidamente eu vivia na nossa utopia Você me deixa sem graça Brinca com meu coração, não se atrapassar Na minha noite toda nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o efeito da caixa já passa Verdade pra mim eu quero ouvir Me fecho a aceitar o fim por isso eu vi Estou aqui sem saber o que falar A minha vida só se estava fora do radar Longe de mim vai piorar Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Baby, você não viu O que você perdeu 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 O que você perdeu